Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou com esse desenho em andamento e decidi gravar algumas partes aqui para o canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar o sombreamento da pele. Para isso, eu começo com a lapiseira e um grafite 4B. A princípio eu vou contornando aqui a mão, para depois a gente já começar a aplicar o sombreamento na pele. Se você quiser essa referência para você poder treinar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou passando a lapiseira um pouquinho forte aqui nesse contorno, utilizando a mesma tonalidade que a gente já vai aplicar na pele. E agora sim, eu vou sombreando, partindo aqui dessa linha que a gente fez, e fazendo um degradê para dentro, ou seja, a gente vai apertando um pouquinho mais a lapiseira aqui nessa linha, e vai diminuindo um pouquinho mais o peso da mão, conforme a gente vai para a direita, justamente para criar esse efeito de degradê. Pode escurecer sem medo, tá bom? Essa parte, que é uma parte bem escura, é uma sombra que a mão está projetando na pele, então é uma sombra bem forte, e você pode apertar um pouquinho a lapiseira. E antes que eu me esqueça, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é extremamente importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e eu continue motivado para trazer mais conteúdos assim para você aqui no canal. Então, fortaleça o canal aí, deixando o seu like. Agora, utilizando o cotonete, a melhor ferramenta que existe para esfumar um desenho em áreas pequenas, a gente vai suavizando esse trabalho que a gente fez aqui com a lapiseira, aproveitando ainda o esfuminho para ajudar a criar esse efeito de degradê. Agora, com o pincel, a gente consegue intensificar ainda mais esse tom, deixando ainda mais escuro, deixando uma profundidade bem acentuada. Agora, com o lápis HB, a gente dá continuidade ao sombreamento, preenchendo toda a pele. Lembrando que tudo isso você aprende com muito mais profundidade lá dentro do curso e o link do meu curso completo do básico ao avançado está aqui na descrição desse vídeo. Vamos trabalhando com movimentos curtos. A dica aqui é você não usar o lápis com a ponta muito fina, porque quanto mais fina for a ponta, isso vai fazer com que o sombreamento fique com traços, com diversas linhas, e isso para esfumar depois acaba sendo um pouquinho complicado. Então, utilize a ponta do lápis não muito fina e não muito grossa. Após ter feito o sombreamento com o lápis HB, agora com um pedacinho de papel higiênico, a gente vai esfumando, passando principalmente no sentido contrário ao que a gente passou o lápis. Vou girando também, procurando deixar o mais homogêneo possível. Agora com o lápis 2B, a gente pode escurecer um pouquinho mais. Para isso, a gente vai comparando o tom que a gente vê no nosso desenho com o tom da referência, buscando sempre alcançar aquela tonalidade. O lápis que eu estou usando agora já é da Steadley. O HB que eu passei anteriormente foi o da Faber-Castell. Lembrando que tem uma pequena diferença de tonalidade entre os lápis da Faber e os lápis da Steadley. Na verdade, cada marca tem um pouquinho essa diferença. Se a gente comparar a mesma graduação de um lápis da Faber com o lápis da Steadley, você vai perceber que os lápis da Faber-Castell são um pouquinho mais claros. Ou seja, o HB da Faber é um pouco mais claro do que o HB da Steadley. E isso aplica em todas as graduações. Após ter passado o lápis HB, eu volto trabalhando novamente com um lencinho de papel, que nada mais é do que um pedacinho de papel higiênico, e desfaço todos os traços do lápis. Observei que o tom ainda precisa escurecer mais um pouquinho, então o que eu faço? Eu pego o lápis 2B e faço mais uma camada. Mesmo que eu já tenha passado o lápis 2B anteriormente, eu volto com a mesma graduação, não tem problema. Quanto mais você repete as camadas, você consegue um tom um pouquinho mais escuro. A não ser se fosse um tom muito escuro, aí sim, eu aumentaria a graduação. Pegaria um 4B ou um 3B. Mas como eu quero escurecer só um pouquinho a mais, eu faço isso com o mesmo lápis 2B. E espalho novamente. Como saber se o tom já está bom ou se precisa escurecer mais? Quem vai dizer isso é a sua referência, através da sua percepção. Então quanto mais você treina a sua percepção, você está mais preparado para conseguir observar a referência, comparar com o seu desenho e saber o que você precisa fazer. Tanto em questão de escurecer mais, quanto em questão também de detalhes. Agora com a lapiseira, eu faço algumas pintinhas que tem aqui na pele, algumas sardas. Para isso, vou passando a lapiseira de leve, sem forçar, para não parecer que é uma profundidade. Não é para fazer buraquinhos na pele, é para fazer pintinhas. Então, eu passo a lapiseira um pouquinho de leve. e assim vai dando esse efeito aí na pele. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você quer aprofundar nos desenhos realistas, o link do meu curso está aqui na descrição desse vídeo. Então, valeu. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.